Oi pessoal! Pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a floração do meu dendobra agregato e aproveitar e falar com vocês sobre a minha forma de cultivo. Olha, é assim, primeiro eu gostaria de falar que quem tiver oportunidade, a palavra é essa, de adquirir essa planta, pode adquirir porque é uma planta de muito fácil cultivo, tem um preço acessível e assim, ela é uma benção. Olha, aqui em casa é a primeira vez que ela floresce assim, com essa generosidade toda. Antes ela floria, mas era bem menos, ela floria com duas hastes, três, na verdade tem três anos que eu tenho ela. O primeiro ano eu lembro, ela floria só em um bubo, porque quando eu comprei, olha, tá vendo esses três primeiros bubos? Esses, não, esses seis, ó, esses dois, mais dois e esses dois aqui, ó. Foi exatamente esses seis bubos que veio para mim. Veio plantado nesse pedaço de chaxim, ó, tá vendo que dá para ver? Essa parte aqui, ó, é o chaxim. Era uma planta bem pequena, mas ela começou a se desenvolver muito rápido. Só que assim, a floração dela era aquela coisinha de nada, né? E assim, pelo que eu tinha pesquisado sobre a planta, ela não é uma planta que precisa fazer estresse hídrico para florir. Então assim, eu estava cometendo um erro seríssimo com ela. Qual era o meu erro? Eu estava deixando ela no sombrito de 70%. Quer dizer, estava... não estava bom para ela. Foi eu trazer ela para cá, olha, e tem mais ou menos uns seis meses que eu trouxe essa planta e coloquei aqui no sombrito de 50%. E olha a resposta que ela me deu. Simplesmente não dá para contar a quantidade de hastes que ela me deu esse ano. Olha a quantidade que ainda tem para abrir. Tá vendo? Então, ó, a minha forma de cultivo. Primeiro falar da adubação. Tá aqui o bocacho, ó, que eu troco de quatro em quatro meses. E aqui no suporte tá o bazacote, que eu troco de oito em oito meses. E semanalmente eu vou alternando. Uma semana eu jogo o adubo de floração e na outra o de manutenção. O adubo foliar, né? Aí voltando ao desenvolvimento da planta. Eu notei que ela estava se desenvolvendo muito. Aí o que é que eu fiz? Peguei esse cachepô, coloquei, ó, pedra e carvão. E acomodei o pedaço de chaxim sobre esse substrato. E olha aí, pessoal. Se desenvolveu de uma maneira que... Olha, tá completamente... O cachepô tá quase completo, ó. Na verdade tá faltando só esse pedaço aqui, ó, pra preencher. Porque pra cá, ó, já foi tudo. Então, assim, a madeira do cachepô é boa. O substrato é um substrato estéreo, né? Não vai envelhecer. Então, assim, essa planta vai ficar aqui por muitos e muitos anos. Olha, aí... Como eu estava falando da luminosidade. Às vezes a gente faz tudo direitinho, igual eu estava fazendo. Boa adubação, bom substrato, arrega do jeito que eu sempre faço. E a planta não me respondia com floração. Assim, com a floração abundante, aquela coisa, né? Igual agora, ó. Agora sim, essa planta tá me respondendo bem. Simplesmente por falta de luminosidade. Quando eu coloquei, eu não sei porquê que eu cometi esse erro com essa planta. Deixei ela no sombrito de 70%. Porque geralmente todos os meus de endóbrio ficam no 50%. Eu acho que é porque é muita planta e uma outra, né? A gente acaba deixando assim... Mas quando eu percebi, tem uns três anos que eu tenho essa planta. Não tem mais do que isso, não. E tem uns seis meses que eu tirei ela dos 70%, né? Então, quer dizer, era exatamente isso que estava faltando. Luminosidade. É como eu sempre falo, mais importante do que a adubação, do que o substrato, de que... Assim, pra mim, o mais importante pra você ter sucesso no cultivo com suas orquídeas é a luminosidade. É claro que o substrato é importante, o adubo é importante, a umidade é importante. Mas a luminosidade, ao meu ver, é o fator principal. Então, ó... Era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Dividi com vocês, né? Na verdade, a floração e a minha forma de cultivo. Como eu já falei, se você tiver a oportunidade de adquirir essa planta, pode adquirir. E o perfume dela lembra perfume de mel. É um perfume doce, porém suave. Né? E... Essa, como eu já falei, essa planta não tem... Esse dendobre não tem necessidade de você fazer estresse hídrico. Não precisa. Né? E não é igual os dendobre nobles, que você precisa fazer estresse hídrico pra poder explorar. Não, esse aqui não. Esse aqui floresce tranquilamente. E se tiver recebendo a luminosidade correta, olha só que espetáculo. Olha. Eu tenho outra muda aqui do lado, ó. Que ela também tava lá no sombrite de 70%. Ela já floria e já acabou a floração. Engraçado que ela começou antes, né? É uma muda menor. Uma muda perto dessa aqui, ó. Porque não dá. Ó. É bem menor. Então... É... Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? De ver o meu dendobre agregado fluido. E... De ver a minha forma de cultivo, né? Espero muito que ajude vocês. Se você tiver essa planta, tiver com alguma dificuldade. Né? Eu espero muito que esse vídeo possa ajudar você. E é isso, pessoal. Não esqueça de curtir e compartilhar. E se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Né? É... Aos que já tá aqui há mais tempo, né? Sempre ali firme e forte. Deixando comentário. Assistindo. E curtindo. Compartilhando. Meu muito obrigado. Só tem mesmo aqui agradecer. Agradecer muito. E lembrando, pessoal, que na descrição eu vou deixar meu telefone. Se você tiver interesse em participar do grupo, né? O grupo é relacionado ao cultivo de orquídeas. É só você me chamar lá que eu lhe adiciono. E se você também tiver interesse em adquirir o meu manual de como cuidar de orquídeas. Lembrando que na descrição de todos os meus vídeos eu sempre deixo o link. É só você clicar lá no link e você vai ser direcionado pra página de venda. E é isso, pessoal. Eu quero aproveitar e agradecer a todos que estão adquirindo, né? Eu espero que... Assim, que esteja sendo útil, né? Pra cada um de vocês. Foi feito com muito carinho. Com muita responsabilidade. Certo? Então, pessoal, é isso. E... Lembrando, pessoal, que ainda tem alguns nomes, né? Da rifa que eu tô fazendo de algumas plantas. E de produto, adubo, porta-adubo, borrifador, vaso. É uma rifa bem interessante. Se você tiver interesse, é só você me chamar nesse mesmo número, né? Que eu deixo na descrição. Que eu passo todas as informações pra você. Certo? Então, só relembrando. Essa orquídea, ela fica no sombrite de 50%, né? Adubação, bocache, bazacote. E, semanalmente, uma semana eu uso adubo de manutenção e na outra de floração. O substrato que ela tá cachepô, pedra, carvão e amarrado num pedaço de chaxinho. Certo? E, como eu já... Não sei se eu já falei. Falei da luminosidade 50%. E é isso, pessoal. Rega todo dia. Porque, primeiro, o substrato não segura nenhuma umidade. E, segundo, aqui onde eu moro, é bem quente e seco. E também venta bastante. Então, aqui seca muito rápido. Olha, pra vocês verem. Essa planta já foi regada hoje. Olha o substrato dela. Completamente seco. E é muito importante, pessoal, a orquídea secar bem entre uma rega e outra. Certo? Assim, é necessário que isso aconteça. Que ela seque. Que as raízes da sua orquídea sequem entre uma rega e outra. Olha aí. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, é só perguntar. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.